Vamo ver se tem um mapinha decente de primeira, hein? Ah, primeiro do dia é sempre Snow. Ó, quatro dias seguidos foi Snow, hein? Ah, hoje não. Tá maluco. Vamo ver. Vai demorar pra achar isso sim. É, agora é quatro e cinco. O pessoal já iniciou, tá ligado? Achou. É, achou. Ah, GG. Mesmo time ainda? Beleza, voltei lá atrás. Eu também, acho que alguém entrou na sala. Salve, Lopão. Bora lá. Foi A? Eu vim pra A, peguei respawn pra cá. Peguei um cara aqui já. Esgoto Monade, mano. Banheiro ninguém, véi. O cara já roxou A aqui, mano. Cara do time. Vai ter esgoto, viu? É, esgoto banheiro. Banheiro nada. Ah, tem sim. Nada. Tem sim, véi. Ele tirou primeiro. Boa. Tá banheiro. Tá banheiro, tá. Tá bacana aqui, ó. Vai, passa, passa, passa. Calma que tá chegando o TP lá. Calma. Chegou lá. Nossa, boa. O Aninho roxou, levou quatro. Obrigado. Início da rodada. Entendido. Ai. Vai. Pegar aí. Pegar esgotinho aqui então. Ah, cara. De novo. Ele abriu muito rápido esse cara. Ah, o cara passou. Aneite, aneite. Tem banheiro, lado esquerdo. Abaixo do Rampo. Tem nitide, nitide. Oh. Já era o meu HP, mano. Ficou embora. Ah, acertei a parede, velho. Apertou. É a primeira do dia ainda, né? É, vixi. Tem rampas. Inimigo atingido. Ó lá. Tem mais um ainda. Vai até lá o cara. Ó lá, peraí. O cara morreu na... Vixe. O problema é A, né? O problema é A. Deixa esse cara aí. Vejo nada. Quebra a caixa, mano. É melhor. Posta aí. Marca a passada dele, isso. Não, marca a passada. Bem no... Carim, carim, carim. Vai passar. Tá. Passou Duto, passou Duto, passou Duto. Subiu a escada, Duto, Duto. Tá. Ó, não sei se ele vai pular por cima e plantar. Posso ter o tela. Pode ser que ele... Ele não vai pra B, mano. Passou. Passou. Nada ainda? Não, não. Eu vou arriscar. Não, tô aqui no canto. Tá no canto, tá no canto. Boa. Eu escutei passo Duto. Também, eu vi também. Tá na B, tá na B, tá na B. B, flag. Esse HP aqui é mais fácil me matar. A bomba foi plantada. Aí, ó. Tancou. Ah, mas não tancou, velho. Mano, não acredito, velho. Pensei que você tinha errado o tiro, velho. A hora... Não, a hora que eu dei o tiro, eu já puxei a pistola e fui, porque eu achei que tinha matado, tá ligado? Aí, ele tancou. Aham. Foi tão na certeza. Morreu esse cara de novo, velho. Ah, entrou na frente, velho. Ah, mano. Que azar esses caras tancar, velho. Tá achando que todo dia é... É domingo? Domingo, filho. Salve Skinner. Tem um off no... Ah, não, tem nota. Não, tô marcando. Nossa, entrou Duto. Duto? Entrou Duto. Duto, Duto, Duto. Morreu, morreu, morreu. Boa. Boa. Não sei se o cara... Matou, matou Duto. Sobrou só o Bob Esponja, hein? É. E o Patrick? Patrick. Boa. Patrick, tá off. Vamos lá. Patrick, tá off. Pega aí, banheiro. Tem lá no caminhão. Só tá eu aqui na B? Ah, não. Tem um carinha aqui. Neide aqui, mano. Boa. Esgoto. Duto? Esgoto. Banheiro. Peguei. Mano, o meu tiro pegou no ferro e matou o cara ainda. Tipo... Não tem NG, não. Pegou no ferro e matou o cara? Pegou no ferro e matou o cara. Ou o do cara que pegou no ferro. Eu não sei direito o que aconteceu ali. Aí sai da frente, eu acho. Boa. Boa? Vai pra minha frente. Isso aqui não vai ser tão fácil assim, não, velho. Também não bota o ferro, não. Deixa eu ver. Os caras todos ruxados, velho. Eu vou pra A. Ah lá. Meu Deus, mano. Bom trabalho. Agora lascou. Bora, vambora. Vem. Em cima, em cima, em cima. Vem, em cima, em cima. Em cima aqui, ó. Cadê? Eu matei já. Ah. Vou precisar achar isso. Vou marcar a costa B, vou marcar a costa B. Eu acho que tá lá fora. Fora? Tá fora? Tá bom. Tá aqui, tá aqui. Vou defusar então. Pode defusar, pode defusar. Não para não. Eu vou morrer, mano. Ah, me matou. Não vou soltar. Solta não. Faltou um. Nossa, agora o cara morreu. Ó o outro, todo lagado. Ah, o cara tava lagado também. Mano, que isso. O cara rushou tudo e deixaram a A sozinha, velho. Início da rodada. Que isso. Eu vim pra A agora. Ah, mano. Aí foi muito trova. É a roda. Tem meio nade já, velho. O cara tá lagado também. Coitado. Tem aqui na frente da A já. Mano, hoje tá aqui. Sim. Vai. Embaixo da rampa. É a primeira do dia ainda. Embaixo da rampa? Pera aí. É. 3D, mano. Vai ser B. Vai ser B. Corredor, tem sua frente. Tem sua frente. Mano. Não sei se passou tudo. Tem outro corredor. Corredor, corredor. Corredor, corredor. Tem aqui na minha frente. Pera aí. Tem uma flag. Eu escutei passos. Subiu o duto. Aí, ó. Só frente. Eu falei que tinha uma flag. Olha lá. O cara tomou DC, mano. O cara reagiu, mano. Tem que entrar no jogo, velho. 2-4. Ah, é a primeira ainda. Nada não. Vou matar a nossa frente, cara. Amei. Boa. Tem outro lá no fundo do banheiro, mano. Já virou rotina. Um time que é padrão, né, mano. Debrar aquela caixa ali, mano. Eu acho que esse cara... Tem cara aqui no caminhão, viu? Tem aqui, tem aqui. Tem aqui também. Não devia dar cara ali, mas vou dar. Ali, ó. Peguei um aqui. Tem mais um aqui comigo. É sniper, velho. Tem mais um no fundo. Não tô ligado, mano. Ah, vou dar cara pra ele. Ai, ai, tá aqui. Cadê? Ali, ó. Dá cara, dá cara, dá cara. Onde tá? Tá no canto? De esquerda? Lá fora? Tá, peguei, peguei. Boa. Tem outra aí, não tem não? Não, não. Tem sim. Ai, need, need. Onde tá? Lá no fundo? Tá, em cima do esgoto. Não, foi respawn deles agora. Ah, mentira. Mentira demais, velho. Respawn deles. Costa, costa. Qual o cara matou? Ai, vai ter isso aí agora. Ai, que bobala. Red, sem HP. Sem HP nenhum. Pode matar. Volta o banheiro, velho. Tá, tá red, tá red. Assistência. Tinha acabado a minha bala, mano. Tentei pegar ele por baixo da porta, mas tava se movimentando muito, velho. Sim. Eu tentei pegar por baixo da parede do respawn ali, mas também não deu muito bom, velho. Nossa, cara, é doido passar assim. Estou ativo, estou ativo. Nossa, que teco. Você pulei ou acertou? Ah, lá, lá. Oxi. Peguei dois tampos, dois tampos. Peguei um. Ah, banheiro, banheiro. Banheiro, banheiro, banheiro. Boa. Cadê o que tava aqui? Se padeceu o esgoto. Esgoto, esgoto. Esquerda do esgoto. Pisso. Boa. Pula pra lá. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Esse cara pode estar aí já, hein. Colça aí, colça aí. Nada. De nada. O cara falou, acho que escutou. Ah, mas... Tá aqui, mano. Ih, que eu escutei. É. Boa. É, escutou, né. Fala mesmo. 4 no time, mano. Dá até um desânimo. Boa. Deixa eu ver o cara na B ali, hein. Se tiver aí, cê fala, viu. Tá. Tá, os caras começaram a trocar ali. Nossa, mas... Banheiro. Os caras começaram a comer ele ali. Banheiro. Voltei flag, viu. Need flag, need flag. Espera aí. Então, o cara é só, mano. Dá um desânimo, daí avisa. Eu errei o cara. 2. Boa, boa. Nice. Mais um, rampa. Fiz, fiz need rampa. Tá. Pegou, não. Os caras lá vão, vão quietar o jogo, mano. Eu vou inverter pra A, certeza, mano. Ó, tem aqui, ó. Tem? Porta. Vai com você. Tá comigo, tá comigo. Tá aqui os dois, os dois, os dois aqui. Qualquer coisa recua. Tá aqui. Mais um, mais um. Cadê? Ah, acertei a escada. Subiu, 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 subiu. Subiu, subiu. Subiu, subiu. Aminhado. Acho que é o lixeira. Tem nem de rampa. Mano, eu acertei a escada, velho. Acertei o ferro da escada, senão teria matado ele. Apareceu. Tá red? Tá red. Ah, não. Red, red não. Mas tomou os dois tiros. Tá. Nada da rampa, o cara falou. Será que ele tá... Ele pode ter lixeira e ele pode voltar pelo caminhão, viu? Eu acho que ele vai voltar aqui pra lá. Nada de lixeira, mano. Eu vou voltar com você. Ó, tá aqui, tá aqui. Tá aí? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Peguei. Boa. GG. Eu vou pra A agora. Assim, peguei respawn pra cá. Peguei pra A, B. Nade aqui. Peguei um cara aqui. Mano, caiu duas nades no meu pé. Eu não consegui não tomar dano. Nossa, tem B. Vai ser B, mano, eu acho. Tem aqui. Tem um caminhão lá no fundo. Nossa, tomou dois tiros. Tem Banheiro. Tem banheiro. Ah? Tem B, tem B, tem B. Tá aqui, tá aqui na rampa. Nice. Hm. Levou todo mundo. GG. Deu bom, do bom essa. Com quatro pessoas ainda. É, ó. Um a menos. Obrigado.